Opa! A tirar uma cantiga, que há no cantiga, vou-nos do fado Uma cigareira que amava, como gostava de ser amado A final está a Itália, sem a vida esquerda amada, que nos prendeu Que a crise do fado final, que a crise do fado, e quem vai sou eu Para o fado, diga-me, dá-me agora a tua mão Diga-me, se tu fado, não fado, não é a tua mão Para o fado, diga-me, dá-me agora a tua mão Diga-me, se tu fado, não fado, não é a tua mão Vou puxar! A Berta Cuella 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 A Berta Cuella